Oi gente, vamos trazer mais um vídeo de Mario, Luigi e Bowser em Sart Story. Estamos aqui com o Bowser pra tentar pegar o primeiro StarCurry, né? Que nós temos que encontrar com a Durn, aquela... aquela... aquela lava linha que a gente contou no outro episódio. Tá, vamos ver onde que eu tenho aqui, que eu tô meio perdido aqui. Deixa eu olhar no mapa. Tá, pelo que eu tô vendo, eu tô indo pra ir pro baixo aqui, eu vou pro baixo. Tá, bloquinho, reto o clock, como eu morri, chegar na minha vida, eu tenho que chegar até a zero, eu vou... vou poder voltar. Tá, 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 safe. Ok. Ali, ali, que tá ali, ali que é o coisa. Que difícil isso aí. Tá, mas antes, tem umas flores aí, mas eu quero ver o que que tem aqui. Deixa eu ver o que tá alguma coisa. Tem um botão gigantesco, esse gigantesco, mas é gigante. Vai, vai com a flor mesmo. E lá vamos nós de novo com esse minigame. Da flor. Yuhuuu! Vamos lá de novo. Tá bom que é aquele mesmo esquema, não perder moeda. E aí E aí Vamos lá. Isso, agora lá embaixo. Isso, agora vai vir a outra que a gente tem que ficar batendo lá. Eu não vou bater naquele não, porque ele tá longe. Aqui dá. Não desse jeito, né? Não ficar... Não ficar... Ah, mano, olha o que eu fiz. Não, hoje eu vou esperar aqui. Eu vou esperar pra sair em outro lugar, porque eu não quero ficar perdendo minhas moedas. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Por que tem que aparecer lá em cima? Ó, vou fazer o seguinte. Ah, meu Deus do céu. Eu tô dando dor de cabeça nessa... Merda. Aí, obrigado por aparecer no meu lado. Perdi uma moedinha, mas... Nada demais, né? Nada demais. Nada demais. Sai daqui. Sai. Cara, é porque é bugada. Nossa, meu Deus do céu. Isso, obrigado. Isso, isso, garoto. Eita. Não! Nossa, eu dei um bug ali loucamente louco. Vai, vai, mas é muito bugado isso aqui. Isso. E agora? Ah, não. Ah, não. Nossa, consegui! Consegui, gente! Agora sopra, nossa, mano. Vai ventar pra tudo que até te chega. Nossa! Yes! Onde tá, mano, esse robôzão, mano? Que ele tá andando? Ixi! Tá escuro, por quê? Ô, Bowser. Eu ia falar pra você agora. Ah, mano. Ah, a gente vai ter que fazer esse minigame aqui novamente. Ah, não. Esse minigame é chato pra caramba. Let's go! Ah, quem não sabe, isso aqui é aquele minigame pra deixar o Bowser gigante, tá? O Bowser tem esse minigame aqui. Ai! Isso! Vermelho, vermelho, vermelho. Verde, verde, vermelho, vermelho, vermelho. Nossa! Ai! Nossa Senhora! Boa, foi bom, né? Opa! Parece que errou, hein, meu filho. Tá, isso aí é difícil de acertar. Então, eu vou simplesmente ignorar. Fica me seguindo, tem que ficar... Nossa! Nossa! Eu consegui desviar. Uhul! Caramba, vou mandar aquele medinho, dá medinho de neve. Eita! Sugegê. Sugegê. Uhul! Uhul! Nossa, acertei todos. Esse é o truque. Nossa, acertei tudo. Vamos lá! Vamos lá, meu Deus! Nossa, mano! Como que eu sobrevivi? Não! Ah, não. Agora vai vir girando. Opa! Deixa eu que me pegar. Aí, foi! 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 Agora é a parte mais chata ainda. Nem começou agora a parte muito mais chata que isso aí. Isso aqui que tem que bater. Ah! É que pode jogar a bolinha verde ou vermelha, né? Algum dos dois é o problema. Se errar. Nossa! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não, 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 não! Não! Nossa! Nossa! Não! Olha onde que... Ah, mano! Vou ter que voltar tudo de novo. O avião verde, eu acho isso. Ah! Ai, cara. Como eu amo! Como eu amo! Uta! Parece que você errou, hein? De uma teneirar, não consigo ir pra frente, né? Opa! Não! Opa! Opa! Errou, 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 errou. Eu posso ficar segurando! Eu posso ficar segurando! Eu preciso ficar clicando! Eu não tinha sabido isso! Eu pensava que eu tinha que ficar apertando, mas eu posso ficar segurando! Ai, meu Deus! Eu vou tomar o dano aqui! Ah! Vai! Anda, coisa! Anda! Anda! Eu tomei a hora! Eu não tomei... Eu fiz nada nesse vídeo aqui! Anda! Ah! Ah! Isso! Isso! Nós estamos com calor aqui! Ah! Beleza! Beleza! Agora é outra batalha de gigantes! Já vou me preparar aqui pra gente... Aqui, ó! Preparar assim, ó! Preparar assim, ó! Vai ficar essa barra preta aqui embaixo, mas não tem problema, não! Tô precisando virar... Nossa! Cara! Como que eu vou lutar? Ó, gente! Eu vou lutar assim... Ai! É, gente! O único jeito é... Fazendo o seguinte... Eu vou fazer um desafio! Pra vocês, galera, que estão assistindo esse vídeo aqui, pode estar olhando de cabeça pra cima! Eu vou me desatisfear jogando de cabeça pra baixo! Sim, gente! Vocês estão olhando... Ah! Gente, vamos lá! Será que vai dar certo isso aqui, cara? Eu vou me confundir mais que... Que, 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 que... Jalaca e Tzindad! Dos dois lados sem água... Só tem que... Eu só tenho que falar, ó! Paradinha aqui... Eu tenho que... Tirar os botões! Deixa eu ver se tem uma coisa rápida com isso! Tá, vamos... Um soco, né? Great! Ele não toma dano! Na verdade, a gente aqui até toma! Agora vai tentar levantar, mas a gente não... O que é agora? A gente... A gente não vai deixar levantar! Vou ficar clicando aqui loucamente! Isso! Boa! Tô, 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 tô bom! Tá bom, tá bom! Agora a gente dá o soco! Vai dar bastante agora! Excelente! No! Experimentar a vida! Essa batalha gigante também não é difícil, não é... A primeira é fácil, essa aqui também não é tão difícil... Isso! Fica aí na água, meu filho! Fica aí na água! Isso! Quebrou uma parte, beleza! Quebrou uma parte! Agora não deu! E agora? Ai, meu Deus do céu! Ah, mano, fogo! Fogo de filha, já tá! Ah, foi! Beleza, foi! Puta que pariu! Tama da bomba! Ai! Não vai na água, não! Cai na água! Cai na água! Cai na água, gente! Cai na água! Também tá de cabeça pra baixo! Que que é isso? No! Que? Nossa, tomei um... Puta que dano ali! Eu tomei dano demais! Não, vamos empurrar ele! Vamos empurrar ele! É uma excelente, hein! Empurrei ele! Tá, beleza! Beleza! Ixi, e agora? Ah! Eu vou ter que tirar nas bombas! Pera aí! Pera aí! Ai! Agora não deu tempo! Vou dar um save aqui! Me deu um cogumelo! Obrigado! Um cogumelo que recupera a vida! Agora eu posso usar itens! Vou usar aqui! Pra recuperar a vida, né? Vamos lá! De novo, gente! Eu não posso tirar que tem cogumelo! Ai! Ai, caraca! Fica um pouco bugado isso aqui! Isso! Eu vou tirar muito fogo! Tira fogo demais! É porque eu não posso ficar tirando muito fogo! Não! Senão o Bowser para de enxergar o fogo! Ah! Foi! Pronto! 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 Beleza! Agora vamos empurrar ele pra água! Vamos empurrar ele pra água! Tomar um puta aqui! Ai, meu Deus! Vai! Boa! Nossa! Falta pouco pra ele ir pra água! Ai, meu Deus! A bomba de novo! Eu vou ter que acertar agora! Ixi! Olha onde que eu dei save, gente! Olha onde que eu dei save! Tem que ser rápido! Isso! Opa! Nem acertou nada, né? Agora eu vou dar o soco! Great! Boa! E tá morrendo! Tá morrendo! Vamos lá! Vamos tentar... Vamos ficar... Deixar ele na água! Deixa ele na água! Deixa ele na água! Isso! Boa! 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 Mais soco! Mais soco! Isso! Nossa! Tá quase morrendo! Metade da vida! Quer dizer, nem é metade da vida, né? Falta muito pouca vida! Ixi! Agora não deu! Agora não deu! E vamos fazer o mesmo esquema! 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 É, acho que vai aparecer os bichinhos! O pior é... Já vou dar um spoiler aqui! Vai ter uma batata gigante que eu vou ter que ficar usando esse fogo! Eu fiz uma coisa! Deixa eu dar um save aqui! Deixa eu dar um save aqui! O desce! O desce! Isso que é um problema! Virei um pouquinho de cabeça pra baixo, mas não tem problema não! Eu dei load! Eu dei load! Pega, eu vou acertar aqui! Acertei, gente! Voltei aqui! Deixa eu ir agora! Ah, de novo o Shy Guys! De novo o Shy Guys! Tudo bem, tudo bem, tudo bem! Ah, não! Eu acabei de passar aqui lá de novo! Pelo que eu vi, eu fiquei clicando aqui! Ah, meu Deus! Olha onde que eu coloco! Só isso aqui! Ok, foi! É porque depois eu tenho que dar um jeito de segurar também, né? Eu tenho que dar um jeito de segurar também esse botão! Nossa, eu acertei a bomba! Eu acertei a bomba, gente! Eu acertei a bomba! Dá muito pra dar água! Boa, 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 boa! Ah, não, mano! De novo! Caramba! Vamos lá, agora tem que dar um segundo... Ah! Entendi! Tem que ficar segurando a tela e depois fica... Não sei, não entendi muito bem! É que eu já unhei um vídeo, parece que ele nem conseguiu acertar! Pensava que era sopro também, né? Pude dar um... Cara! Nossa! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Tira, meu Deus! Eu que to com o fogo aqui! Joga, joga, joga! Joga, joga! Nossa! Quanto... Quanto shai kai com bomba, gente! Quanto shai kai com bomba! Ah, não Reload Gente, eu caí na água de novo Nossa, vou tomar uma puta Que pancada Nossa, eu caí na água de novo, mano Que maravilhoso Que maravilhoso É que eu fiquei clicando em tudo aqui Fiquei segurando aqui Vou girando Até aí, ó Você fica apertando Great, tô boa E agora? E agora? Ah, é bomba de novo Bomba de novo Bomba de novo Eu não fiz nada nesse episódio aqui Só tô lutando aqui Ai, 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 caraca Ai, ai, ai Ah, ah, ah Nossa, mano, tem muito fogo Gente, olha isso aqui Olha, olha isso Tem muito fogo Tem muito fogo Tem muito fogo Tem muito fogo Nossa, mano Para aí, galera, eu já volto Voltei aqui Agora Vamos Passou Beleza Great Ótimo Yeah Nossa Nossa Mas tá muito longe Olha o chato Olha lá Fogo de novo Ai, meu Deus Ai, eu tirei o cogumelo Caraca Caraca Não, nossa Eu sou uma Tua de cogumelo Eu tirei o cogumelo De novo Olha o que eu tô fazendo Eu vou morrer aqui Por acaso Nossa Não, não, não Não, não Não, não Quanto fogo Não, não, não Nossa Cara, eu tô morrendo também Eu tô morrendo Eu preciso acertar os ataques Ele vai me matar Nossa, mano, tá perto A bomba de novo A bomba de novo Ai, voa, voa Vai falar Agora a gente acaba com ele Agora a gente acaba com ele Vai, vai, mano Vai Boa Foi Yeah De cabeça pra baixo Yeah Agora eu vou Arrumar aqui, né Beleza Finalmente Ah, mano Olha o que eu faço Eu saio do jogo ainda Caímo, mano Caímo Caímo Yeah Pronto Agora sim Fiquei muito tempo Só nesse chefe Aqui Meu Deus do céu Se for em nada Ó, tem uma lojinha Aqui Opa Opa Tem uma lojinha Tem uma lojinha Esse caiu Beleza Beleza Agora vamos ver O que você tem de guia Só que você tem aquele Que eu queria Tem Esse aqui que é bom, hein Gente Vou comprar esse aqui Esse aqui é bom Sim, eu quero equipar Sim, eu quero uma carta Vamos ver o que a gente consegue Aqui Tá, um cogumelo Ok Cogumelo já serve 160 moedas Beleza Deixa eu ver Um bifo Tem aqui Opa Não, não tem não Esses quadros aqui Acho que são na parte final do jogo Olha o que eu faço Itens Opa Tem Nossa Novos Tem Tem Vou comprar dois Puta Xarope Max Xarope Vou comprar um de cada um Basicamente Um dos Cada um De novo Ok Tá Vou comprar mais xarope Porque a gente precisa de xarope Pronto Tá Tá, tá Eu não vou comprar muita coisa não E a outra carta é o felfo Errei de novo Que beleza Ai Que beleza Oh Que beleza Vamos salvar aqui Ai, ai Caraca É um elevador 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 Tá Tem um botão gigante Aqui Novamente Um botão O tamanho do botão Caramba Consegui, né Outro botão gigante Mano Não consigo nem apertar eles ainda A gente não tem essa habilidade ainda O que que é isso aqui? Tem um pé aqui Eu vou dar um soco aqui Não acontece nada Mano Não acontece nada Opa É no livro É no livro Eita Nós Ixi Fechou O livro tá se movendo Vem o mágico do robô Que a gente enfrentou, né Agora ele vai falar sobre a coisa Nesse Fala o nome Tá falando sobre o Bu Sim Bu O Bu O Bu Que é o Fantasminha Camarada Zigue 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 Que o Coisa Que a gente Deu um soco Que faz o botão Vai servir pra gente pegar Primeiro Stargur Com a Com aquela minhoquinha Dermot Dermot Você nem falar O treco Direito Aqui, ó Tá vendo isso aqui, ó Agora dá um soco E lá Agora a gente consegue ir lá Vamos lá Agora eu vou pra tela de baixa Olha Ai ai Agora nós podemos ir pra cá Agora nós podemos ir pra cá Pronto, agora a gente pode ir lá Vamos lá Nathagol Nathagol Dá um Girecópito Mentira, não é isso E aqui Nossa Eu consegui dar esse pulo aqui Salva, salva Ok Tem umas plataformas invisíveis Aqui, ó Tem nada aqui Eu vou voltar aqui, ó E aí aparece aqui Eu vou Então Meu Deus Que que aconteceu ali? Ixi, vai atacar primeiro? Não Também que esses são fracos Aí, ó São bem fraquinhos Ah, mano A minha linha Multiplica Ah, que porra é essa? Tá Que porra é essa aqui? Do Edmario Nossa, acertei Boa E Tchau Nossa, quase Pou Beleza Pô Subimos de nível Nível 16 Nossa O ataque Tá Nossa Eu vou aumentar muito o ataque Tá muito Vou aumentar o ataque Sem até falar Chega Luigi também, né? Ataque Ataque Nossa, eu fui muito cedo Calma, gente Vou conseguir três Isso Consegui Belezuras 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 Pega Só vou cair aqui Nossa E o Mario Tava em cima Do bloco E o Luigi Quanto o Luigi Já Já foi, né? Tá Nossa Gente Olha isso, gente Mano Nossa Um puzzle Gigantescamente Ah Ah Entendi Agora a gente volta Aqui Tem 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 inimigo Ali O que que tem Nesse lado Aqui Ah, mano Olha a vida Não Ah, não Eu vou tentar Só assim Ah, mano Olha que chacanagem Ah Estou com chacanagem Com a minha Cara Estou com chacanagem Com a minha Ah, mano Esqueci Mano Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Dois 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 Bom, bom Bom, bom Não é Ah, não é Não é Não é Uma das melhores Mas Já Já Tá 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 Ótimo Ah, mano Eu tô Eu tô o dia inteiro Eu tô o dia inteiro Aqui A game Me ajuda Dane-se Ah, mano O que que Ah Ah, eu tô tentando Não, não Essa Não, não Tá bugando-se Eu tô apertando os dois Eu tô apertando A e B Agora foi, né Jogo de saco Chacaná Ah, não Gente Vou passar aqui Bom, galera Estou aqui E eu não vou arriscar Por que eu vou fazer isso Perdi botão errado Por que eu quero De novo Eu vou ficar Ah, meu Deus do céu Ai, galera Foi Passei Daquela parte Feitando Aqui Já Um Inimigo A manda vai multiplicar Caramba Muita chacanagem Isso multiplicar Não Só foi Gente É que Eu fiz Aquilo Ah, mano Ah, mano Tô fazendo Besteira Estou fazendo Besteira Uh Ah, mano Nossa Diminuiu Defesa Morreu Ah Morreu Pronto 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 Três vezes Algum desses cantos Entra Não entra Gagagaga Não entra Um desses cantos Ah, mano Mais inimigos Vou dar uma martelada Nessa aqui Não consigo Dar martelada Ai, meu Deus Amantino, toda hora é a mesma coisa Fica multiplicando esses bichinhos da porra Morre E morre Estão mandando manhadinhas ali 200 de SP 200 de Experimente Estão as moedas aqui Estão as moedas Uhul Refresh Canoe aqui Nossa, eu perdi todas as moedas Eu perdi todas as moedas Eu perdi todas as moedas Foi chacanagem, mano Ali 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 Fechou Tá, tem um save aqui Tem um save Olha só E nós temos que fazer o seguinte Achado as 5 partes da estrela Para a gente conseguir passar Ai, que beleza Mas bom, galera Se você gostou desse vídeo Se quer ver no canal Não for inscrito Clique no sininho Para receber todos os vídeos novos Deixa seu like E tchau E tchau